Onde está vindo alguma coisa? Não, boninha preta. Olha o meu focinho. Anda menino, para as pessoas te verem. Você é minha patinha. Não acredita. Patinha dá para ver. Porque é bonitinho. Se levantar, dá para ver melhor. Quem flota, eu não saio. Eu sou muito preta. Está dando bem na minha mão. Dá para ver? Não. Alguma coisa? Está me enchendo um pouquinho. Só um bocadinho. Você ouviu? Não, 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 não. Mais um bocadinho.